Aqui o cliente pode encontrar de tudo, sabonetes, velas perfumadas, perfumes, artesanatos e até doces. Quem vai contar tudo pra gente é a Denise, organizadora. Esse bazar aqui tá sendo um sucesso e melhor, ajudando o asilo vinho do senhor. Sim, a nossa proposta é ajudar a vinha e com o nosso dinheiro arrecadado a gente comprar cadeira de rodas pra eles lá. E preços acessíveis com os produtos? Perfeito, a partir de 50 centavos nós temos sabonetinhos, os preços variam até 40 reais no máximo. E por que escolher o asilo vinho do senhor? Vocês entenderam a necessidade deles, como é que foi esse contato? Nós temos uma das artesãs que trabalha como voluntária lá, então ela viu a necessidade de cadeiras de roda pra lá. Então a gente fez em prol o nosso artesanato, a gente é um grupo de artesãs, de sete artesãs, que se reúne ajudando as entidades. Produtos em madeira, tecido em geral, produtos de vela, de perfumaria, de sabonete, de tecidos, de costura, bolsas, porta-níqueis. Coisas bem baratinhas, lembranças pra todos os gostos. Bom, valendo ainda até sábado e domingo agora também. Sim, sábado nós vamos funcionar das 9 da manhã até as 18 horas e domingo das 8 da manhã até as 14 horas. Tá certo, Denise, muito obrigada, parabéns aí pela iniciativa. Lembrando que o endereço é aqui na Rua Rio de Janeiro, loja 26 do prédio 28. Angélica Zucauskas, para o Plan Notícias. Tchau.